Vamos lá, a gente está falando muito sobre crescimento e a gente está fazendo uma projeção de crescimento muito violenta nos próximos anos. Mas não adianta falar de crescimento se não preparar a base. Então eu tenho umas coisas aqui importantes, que o tema de hoje seria segredos para um crescimento explosivo. Crescer não significa sair alugando imóveis e simplesmente, ah, vamos abrir lá, manda qualquer pessoa e tal. Isso não funciona. Vocês conhecem muito, muitos cursos que funcionam assim. Funcionam em sentido de franquia. Não conhece? Só que quando você entra dentro de uma franquia, você percebe que uma unidade não tem nada a ver com a outra e cada uma funciona quase por si só, mesmo tendo várias regras. Então, as regras não acompanhadas de uma visão, não funcionam. É necessário que todo mundo entenda para onde a gente está caminhando, para que não haja um crescimento descontrolado e perder a qualidade. Então, eu coloquei umas coisas aqui importantes. Nenhum investimento financeiro fará diferença se as pessoas não colocarem no coração o objetivo maior. Nenhum investimento financeiro fará a menor diferença se as pessoas não colocarem no coração o objetivo maior. Quando a gente fala de um crescimento duradouro, quando a gente fala de um sucesso duradouro, a gente fala de ficar no coração o objetivo, não na estrutura. O nosso maior diferencial sempre será aquilo que foi encontrado no coração, não na estrutura. A estrutura, uma pessoa, uma pessoa que tem muito dinheiro, não na estrutura, pode montar. Pode chegar qualquer um aqui, entrar e copiar tudo do jeito que ele está fazendo, como alguns têm tentado fazer. Eles podem roubar alguma parte da estrutura, mas nunca vão poder roubar aquilo que foi encontrado no seu coração. Isso é importante. Não existe alicerce maior do que se entregar à visão. Não existe. Não existe patrimônio maior do que as pessoas. Por isso, a gente tem que entender a importância de cuidar das pessoas. E quando eu falo de cuidar das pessoas, eu não estou falando simplesmente de cuidar de vocês, mas de cuidar dos outros 400 funcionários que não estão aqui. Por isso, eu valorizo muito esse trabalho que eu fiz aqui nas escolas, o Multiply. Para mim, foi uma das melhores coisas que foi inventada. Dando um crédito para Cris, que foi quem deu a ideia, que hoje está em Brasília. Ela que lançou a CTL, não fui eu. E eu achei fantástico. Porque o Multiply é um mini CTL dentro da escola para aqueles que não podem acompanhar aqui. E não só isso. Dá oportunidade a vocês estarem palestrando, falando e testando. Então, lembre-se disso. As pessoas foram, são e sempre serão a maior potência de uma empresa. Qualquer empresa. Mesmo as mais tecnológicas. Antes, quando eu atuava diretamente na escola, em uma escola e depois duas, mas quando eu atuava mais diretamente, todos os dias eu ia, porque eu não posso cobrar algo se eu não conheço uma pessoa. Mas antes, quando eu conversava mais com os funcionários, eu gostava de fazer perguntas. E quem lembra, alguns de tempos em tempos, eu separava uma folha com dez perguntas. E eu sentava para conversar com cada um. E uma vez, eu não sei se vocês conhecem a história, mas uma vez eu conversando na escola de Papacabana, eu ouvi a seguinte pergunta. Como você vê a empresa daqui a cinco anos? Eu tenho essa pergunta para o Ellison. Para mim, até hoje, foi a melhor, não desvalorizando as outras, mas foi a melhor resposta que eu tive, porque a resposta me confrontou, ela foi muito inteligente, apesar de simples. ele respondeu o seguinte, eu sou a empresa. Se a empresa for bem, eu faço parte do sucesso. Se a empresa for mal, a culpa é minha. Ele poderia ter jogado a responsabilidade para o líder. Ah, depende de você, o que você vai conseguir para a gente? É uma resposta natural no mercado? O que você vai conseguir? O que vocês estão trazendo de bom? aonde eu posso comer nessa água? Não, a resposta é a informação. Eu sou a empresa. Se der certo, eu fiz parte do processo. Se der errado, a culpa é minha. Porque a gente vai trazer muita coisa boa, ótimo, vamos. Mas se todo mundo ficar sentado, simplesmente, estou falando de agora, mas sentado simplesmente e assistindo, eu digo depois, quando sair daqui nas unidades, se as pessoas querem assistir o que está acontecendo, elas não vão participar do processo. e muitas vezes a gente vê uma chama, mas não se entende. Às vezes, quando a gente queima, faz um churrasco, tem lá os carvões e tal, você, de repente, olha, as suas queimam, está pegando fogo, mas depois que apaga, você vê que alguns carvões não nem queimaram. Eles estavam ali no meio, mas não queimaram. Então, eles não participaram. Eles estavam no meio, mas não participaram. O fomo não foi bom, exemplo, né? Mas a gente foi ligada na vida. Então, não existe salário maior do que a satisfação profissional. Não existe salário maior do que a satisfação profissional. para você ter uma satisfação profissional nas coisas de renda. Isso não está relacionado diretamente com o dinheiro. Não está. Claro que o dinheiro também é importante. Tudo isso é importante. Mas, muitas vezes, as pessoas não administram bem o dinheiro. Eu já vi uma aula há algum tempo atrás, acho que vale a pena eu curtir o seu comentário e dar de novo sobre gestão financeira. tem gente que ganha muito, tem gente que ganha um milhão por mês e deve dois. Não é o quanto ganha. E também não é como vive o que ganha. Tem muita gente ganhando muito melhor porque muita gente ganha um milhão por mês. tem gente ganha um salário mínimo e ganha um salário ganha muito melhor. Porque as pessoas colocaram o coração no dinheiro e não na satisfação profissional. E quando você coloca o foco no dinheiro, você nunca está satisfeito. Você sempre quer mais. Mas por que você quer mais? Não, não sempre quer mais. Ele não sabe. Ele está buscando algo que é um vazio dentro dele. Então, quando a gente começa a entender aonde a gente tem que atingir, a gente vê que o dinheiro é uma mera consequência do trabalho perfeito. nada pode parar um coração apaixonado pelo que faz. Nada pode parar. E esse é o nosso desejo, é isso que está acontecendo com a gente, o mundo está crescendo rápido, crescendo, crescendo, crescendo. E esse auditório já está pequeno, já faz o tempo. Então, a pergunta é como ter um crescimento explosivo? Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos aprender como ter um crescimento explosivo. Agora, vamos falar do que isso. Pensando sobre isso, procurei na Bíblia algo que me tratasse essa imagem. E a Bíblia é muito inteligente na sua linguagem e muito atual. É o melhor livro de liderança que existe. E tem uma passagem que fala assim, Alarga o espaço da tua tenda, estende o todo da tua habitação, não limpeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estágadas. Aqui está o ponto de crescimento. Então, se você analisar isso aqui, só essa frase, preste só uma coisa, uma frase pode mudar completamente a sua vida. Não para as pessoas séticas que não se permitem a mudar, mas uma frase pode mudar. Então, quando você usa, quando você vê esse versículo aqui, eu comecei a analisar alguns detalhes. Então, a primeira parte que fala é sobre alargar a tenda. Vamos analisar a primeira parte. Fala alargar a tenda. Antes de você alargar a tenda, o que é alargar a tenda? Alargar a tenda significa ampliar a visão. Não tem como alguém, ah, eu vou aumentar a minha tenda. Para onde? Eu não sei, vou aumentar. Não, você precisa ampliar a visão. Ampliar a visão para saber onde você quer chegar. Se você não ampliar, preste atenção, a Bíblia é perfeita, as coisas não estão fora de ordem. Então, se você não ampliar a visão, esquece o resto. Esquece crescer, esquece aumentar as coisas, fincar as estaques, esquece tudo isso. primeiro está dizendo aqui, amplia a sua visão. Isso não tem ligação com o tempo. Porque a mesma pessoa fala, eu estou com muito tempo na empresa, eu estou com pouco tempo, não é. É questão de ampliar a visão, de renovar a mente. Não está ligado a tempo, está ligado a mudança. Então, quando você amplia a visão, você enxerga aonde nós podemos chegar. E se você simplesmente enxergar aonde nós podemos chegar, você vai trabalhar todo dia muito motivado. Não precisa ninguém te motivar. na verdade, vai ter que ter gente para falar, vai para casa. Porque se você enxergar aonde a gente pode chegar, você vai trabalhar muito caro. Mas, a gente pode chegar ou não pode chegar. Depende de quem, de todos nós. Não trabalha em conjunto. muitas coisas boas estão ouvindo-se. Estão. Mas, se não tiver o trabalho em conjunto, não funciona. E aí, a segunda parte diz assim, estenda o todo da tua habitação. Olha que interessante. Primeiro, você amplia a visão. A segunda parte é algo que está relacionado à proteção. estenda o todo da tua habitação, toda a parte de cima. Então, quando você ampliar a visão, você precisa se proteger do que pode acontecer. Você não pode sair igual a um doido. Você tem que criar estratégias. Você tem calcular. A gente está relacionado a isso, a uma cobertura. Hoje, a gente tem bastante respaldo. Hoje, a gente está bastante, muito forte. isso é uma cobertura para vocês. Seria ruim uma pessoa tentar ampliar uma visão num local onde não tem conhecimento nenhum. Ou num lugar onde só tem mentira. Ah, abrindo mágica para ela sobre mentira. E um caminho. Principalmente para a liderança. Ah, peguei o carro do meu patrão e bati com ele. Liga para ele e fala eu bati o seu carro. Mesmo que ele te xinga. Ele batia. Mas não minta. Porque a mentira tira a credibilidade. E se você perde a credibilidade no pouco, o seu líder não pode confiar você. E uma prática comum nas outras empresas é mentira. Em relação a números. Em relação ao que fez, o que faz, o que vai fazer. Outra coisa. Nunca prometa aquilo que você não vai cumprir. Uma coisa é neta. Uma coisa é o objetivo. É onde a gente quer chegar. É o desejo. Tudo bem. Isso pode pensar muito alto. Outra coisa é prometer. A partir do momento que você prometeu, você tem que cumprir. E a última parte aqui diz assim, alonga as suas cordas e firma bem as suas estacas. Então, primeiro, ampliar a visão. Segundo, colocar uma proteção, se proteger do que pode acontecer, possa acontecer. E a terceira significa fincar as estacas. Por que fincar as estacas? Porque não adianta alguém chegar e criar um prédio rápido, sem antes, gastar um tempo criando o alicerce, que é para baixo. O alicerce é para baixo, não é para cima. A maioria das pessoas aqui, que hoje estão bem, antes de ir para frente, deram um bom passo para trás. Isso faz parte do alicerce. A parte mais da última obra é a fundação. Então, fincar as estacas, por que fincar as estacas? Para você não ser frouxo, para você não ser fraco, para quando passar um vento você cair. Aí, eu não quero. Eu estou me confundindo, vocês sabem, né? frouxo, Fresco, acabou o doce. Então, não pode, porque tem que estar preparado para qualquer coisa. O cara que é fresco, ele não vai crescer. O que me dá raiva? Às vezes eu vou falar, ah, mas você olha assim, aí é fácil, né? Mas se eu virar para ele, falar assim, não, não, tranquilo. O cara faz o seguinte, vai até lá correndo, volta, aí eu vou falar, esse cara que hoje está bem, ele passou por todo esse processo. Se tiver que ir para a Amazônia, vai lá, estudar o mercado, ele vai. E hoje, os cabeças aguentam a pressão, porque já sabem como funciona. Se você não entrar as estacas, você cai fácil. cai como? Um papinho de um cara, Zé Moela, do outro lado. Se você não ficar as estacas, você acredita até que outros cursos são grandes no mundo. Você acredita, porque você não tem fundação, porque você não analisou, porque você não estudou, porque você não teve sabedoria que entender as coisas. É necessário consolidar as coisas na sua mente. E isso significa mudança, significa multiplicação. Quando você começa a fazer isso, você muda, você multiplica e você conquista novos territórios, que é o que diz esse versículo, para você conquistar os novos territórios. Então, para que você está falando isso? Como o nosso objetivo agora é conquistar novos territórios? Estou falando tudo aqui na frente, não tem mentira. Conquistar São Paulo, conquistar Espírito Santo, conquistar Bahia, Recife, Sul e tal. É muito legal, você pode escolher o lugar que você vai, se você trabalhar. se não, você vai para outra escola. Porque tem outros países também. Mas é necessário entender isso, é necessário primeiro entender, é necessário estar ligado o tempo todo, é necessário falar isso toda sexta-feira para que a visão seja aquecida. E trazendo para o mundo empresarial, já está usando um exemplo da Bíblia que é real, trazendo um pouco para o mundo empresarial, nada muda. São quatro etapas para a gente ter um crescimento de coisas. Quatro etapas. Aí você vai falar assim, o que você vai falar de tecnologia, de novidades e tal? Eu já falei muitas coisas. Vou falar das quatro etapas reais do crescimento. Primeira etapa, ganhar. eu vou ganhar, não. Espero que eu vou explicar. Ganhar. O que é ganhar? A gente tem um grupo de 600 funcionários, 600 funcionários. Daqui a pouco a gente vai ter mil, dois mil, sei lá, vamos ver. A gente precisa ganhar. Ganhar essas outras pessoas. E como a gente vai ganhar essas pessoas? se a gente não entender esse processo, a gente vai bater cabeça. Significa que não basta vocês comprarem a visão, outros precisam também estar dentro dessa visão. Então, o primeiro é ganhar. A gente vai fazer diferença, vai fazer diferença, mas a gente precisa andar nos pontos certos. Primeiro, ganhar, 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 a pessoa, quando ela entra na empresa. tem gente que acha que a pessoa tem que chegar pronta, ela não vai vir pronta e você não chegou pronto. Ninguém aqui chegou pronto. Eu estou aprendendo todos os dias. antes da pessoa entrar na empresa, tem algo que eu sempre falo, uma das coisas mais importantes para você evitar problemas futuros, é você saber contratar. É a entrevista de emprego. você contrata uma pessoa através do currículo também, mas baseado na filosofia de vida dela. Se a pessoa tiver um currículo maravilhoso, mas for soberba, ou aquela pessoa não já sei tudo, não serve. o cara pode ser muito bom, ele tem que entrar na empresa com o coração assim, eu vim para aprender, aí está no caminho. Mesmo assim, vão ter casos que vocês vão contratar e que a pessoa com dois, três meses vai mostrar que não foi aquilo que ela falou. Faz parte. Você tira a pessoa. Mas assim que ela entrar, você precisa fornecer o treinamento adequado para ela. Ela vem com erros e hábitos que são comuns no mercado brasileiro, ruins. Ela vem cheia de vício, cheia de mágoa às vezes, cheia de decepção. E o semblante dessa pessoa normalmente não é igual ao nosso. Se ela entrar aqui num dia como esse, está cantando de que coisa? Sexta-feira de manhã está cantando, está querendo dormir. Ela não entende. Por quê? Porque as peritas dentro dessa pessoa impedem ela de enxergar que você, nesse momento, não pode emprestar o seu ouvido. Você tem influência. Mas, para você fazer isso, você precisa, ela entrou. Essa é a primeira etapa. Você precisa conhecer o coração dessa pessoa. e quais são os sonhos dessa pessoa. Isso você só vai saber se você conversar com ela quase que extra-profissional. Porque se você vier no dia a dia, estou fazendo isso, você não vai conhecer. E aí vai dificultar a nossa multiplicação. não espere encontrar pessoas perfeitas. Jesus, ele pegou doze pessoas que é muito problemático, mas ele transformou essas pessoas. É muito mais prazeroso você transformar uma pessoa. Essa pessoa vai ser fiel. Mas, lembrando, nem todo mundo vai se adequar. E aí, a gente tem que eliminando. Primeira parte é ganhar. Segunda parte, consolidar. Porque a gente já chegou, ela está feliz, ela está naquele primeiro amor pela empresa. Mas, de repente, vão vir alguns problemas e ela vai desanimar. Porque o problema vem em todo lugar, em toda a família. Normal. Só que aí, vem o momento de consolidar, que é a questão de fincar esses tais. Tem que fincar esses tais. E isso significa manter uma constância, uma disciplina com essa pessoa. é estar perto dela quando ela estiver precisando de ajuda. Então, é importante esse trabalho de consolidar. Porque não basta você ganhar. Isso, algumas pessoas fazem bem aqui dentro. mas eu vejo que tem um erro muito grande na empresa entre ganhar e consolidar. Tem uma lacuna aí que precisa ser melhor preenchida. Isso pode ser preenchido através de multiplex, mas principalmente através da conversa individual. Bom, passando esse processo, a pessoa está consolidada. Legal. Você ganhou, a pessoa está consolidada, está bem na empresa, tranquilo. agora já pode crescer? Não. Não. Porque ela se tornou, a pessoa se tornou funcionária, exemplo. Ótimo, a gente precisa. Só que ainda não é o suficiente para crescer. E aí, cabe você continuar. Então, primeira parte, ganha, segunda parte, consulta. Qual é a terceira parte? Treinar. Treinar. Treinar está ligado diretamente com o acompanhamento das obrigações, das tarefas, da responsabilidade que você entregou na mão dele. E, principalmente, falar bastante sobre liderança e como os líderes crescem. em outras palavras, contar histórias. Através da sua história, ele vai se espelhar um pouco da sua, um pouco da minha, um pouco da dele, um pouco da dele, um pouco da dele, para construir a dele. Então, você precisa treinar. E treinar não é uma vez só. Nem você que está ensinando e nem a pessoa, porque as vezes a pessoa tipo assim, fez um mês uma coisa boa e tal, já estou bom, já sou bom. Ou então, vai preparar algo e fez uma vez, ah, está legal. Não. Eu aprendi, eu aprendi todo dia, toda hora, com o John, mas eu aprendi há três dias atrás, há dois dias no pastão, uma frase que ele usou que ficou na minha mente. que é, se você quer que algo dê certo, se você quer que algo dê certo, ensaio. Se você quer que algo dê certo, ensaio. Como que? Qualquer coisa. Eu sempre como uma pessoa relativamente tímida. Eu nunca imagino que eu falava um pouco. E o que eu tinha que fazer? Eu, eu, ensaiado no quente, eu acho que eu. E a gente quer ir direto para a cara do gol. Ah, coloca ela para bater o pênalti. Você treinou durante a semana? Não. É necessário treinar. 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 Ensaiar antes. Antes de você fazer aula, antes de você mostrar a sua prova, o seu trabalho, ensaia. E isso, a gente pode dar até alguns exemplos aqui. Por exemplo, não sei se vocês sabem a história do Pelé. Foi o maior jogador de todos os tempos. Ah, Pelé muito bem, não estava. Tudo bem. Mas as histórias relatam, e muitas pessoas compravam, que Pelé acabava o horário do treino por mais uma, duas, três horas. Que na hora do treino, todo mundo ficou assim, chutei com a direita. E depois do treino, eles chutavam para a esquerda. Porque não tinha ninguém vendo, eles chutavam errado, errado, errado. e o Pelé foi o jogador mais perfeito que existe. Ele chuta com as duas pernas, ele cabeceia, ele mais completo que o outro. Todos os tempos. Mas porque ele treinava o tempo todo. Agora, entenda isso, treinar, nem sempre, ensaiar, nem sempre é fácil treinar, nem sempre é fácil. É o a mais. quem faz academia ou alguma coisa assim sabe que o instrutor ele dá uma orientação, mas o ensaio sabe, se no dia seguinte você não estiver um pouquinho dolorido, se você não forçar acima do que você faz, é porque não funcionou. Porque não foi bom. Você fez o possível, você fez o comum. Então, se você quiser algo a mais, você tem que fazer algo a mais. Isso significa você cumprir todas as suas obrigações de bem e começar a mostrar que você consegue dar conta de outras coisas sem perder a qualidade. Então, a partir desse terceiro ponto você vai começar a desenvolver a sua liderança. Examinar a capacidade de gerar novos líderes. E o número quatro? O número quatro é o último. Eu encerraria aqui. O número quatro é simplesmente enviar. O cara está pronto. o que passou para essas três etapas é ficar esperando as escolas abrirem para ser convocado. E isso é muito bom. E quando você for enviado para algum lugar significa que você tem que conversar do mundo com todas as pessoas que você for ganhando. Então, não reclame dos problemas. tem gente que está no mercado muito bom dar o tal. Se não houvesse os problemas nós não seríamos a solução. E não reclame de algumas circunstâncias que de repente não estão mudando ainda o lugar da sua vida. Às vezes Deus não muda as circunstâncias porque ele está usando as circunstâncias para mudar você. umaỡha. Aplausos Transcrição e Legendas Pedro Negri